Um documentário que encanta, A Noite Que Mudou o Pop. Você já ouviu, conhece aquela música que foi uma das músicas mais tocadas no mundo e que causou comoção, chamada We Are The World. We are the world, children. É uma música que ficou muito famosa quando lançada. Ela repercutiu no mundo inteiro, foi reproduzida de forma massiva. E ela foi lançada no mesmo horário em todos os países, os jornais, causou impacto. Pois não é. Eu fiquei encantado quando eu vi a música. Eu vi lá no Fantástico, que era o programa da Globo, o programa de domingo, eu vi no Fantástico. E depois, eu fui vendo outras vezes. Você digitar no YouTube, você baixa essa música, você vê o pessoal cantando. É uma música cantada por muitos cantores que juntos, num estúdio, vão cada um cantando um verso, um trecho, um pedaço e aí eles cantam a música inteira. Vocês encontram o documentário que explica como essa música nasceu, os fatos que levaram à produção, você encontra na Netflix, é recente, A Noite Que Mudou o Pop. Vocês encontram no Netflix. E a história, só resumir um pouco a história, a história fala sobre um telefonema que um camarada chamado Lionel Rich recebeu de um camarada chamado Kane Kragen. Eles trabalham juntos, um é produtor tal, e o Kane Kragen, ao ligar para o Lionel Rich, disse o Harry Belafonte ligou para mim pedindo minha ajuda e nós precisamos ajudar. Começa assim a história do documentário. Esse é o começo. E aí o que acontece? O Harry Belafonte é um cantor conhecido, depois você vai vê-lo no filme, é um negro alto, já com uma certa idade, uma voz bonita, e aí você vai ver quem é, assista o filme lá que você vai ver. E ele ligou preocupado com a fome na África, com o estado de saúde, de debilidade física, crianças morrendo de fome, magras, e ele falou precisamos fazer alguma coisa. Ele é negro e ele está nos Estados Unidos e todos os negros do mundo vieram dessa região, vieram da África e vieram como escravos e tudo mais. E aí o Harry Belafonte fala precisamos ajudar nossos irmãos que estão lá morrendo de fome. Então a ideia dele era fazer uma música para arrecadar fundos para mandar para atender a fome na África. E aí o Camada conversou com o Lionel Richie, que comprou a ideia, e o Lionel Richie ligou para quem nada mais, nada menos, que o Michael Jackson, e falou, Michael, precisamos fazer alguma coisa. O Michael comprou a ideia e eles fizeram a música, escreveram a música. Aí fizeram uma gravação rápida da música e mandaram para todos os grandes atores, cantores americanos que estavam por lá na época e convidando para irem no estúdio numa determinada noite para participar da gravação de um clipe que teria todo o dinheiro revertido com a sua venda para a fome na África. E aí, sabe o que é? O Michael Jackson liga e fala assim, ó, vem aqui gravar com a gente que eu estou precisando. E aí você ou fala com um, outro fala com outro. Pessoal, foi uma multidão lá de artistas que foram participar da gravação. Só peguei alguns nomes antes de continuar, porque às vezes eu vou falando e esqueço. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreve, vai. Me ajude a fazer o canal crescer. Quanto mais inscrição o canal tem, mais ele é programado. E sendo programado, mais pessoas têm acesso. E assim a gente vai recebendo um incentivo para fazer o trabalho. Então, se inscrevam. Ah, e outra coisa. Se gostarem do vídeo, dá um like aí que é bem legal. Só peguei alguns nomes. Diana Ross, Bob Dylan, Willie Nelson, Kenny Loggins, Steve Perry, Jamie Zingan, Michael Jackson, Steve Wonder, Quincy Jones, Lionel Richie. E teve mais um outro cara que eu gosto muito, que é aquele cara que canta grosso. Oh, meu Deus. Bruce Springsteen também participou. Aí juntou toda essa turma no estúdio. Pessoal, imagina assim, um monte de estrela para um céu pequenininho. Como é que faz? E para evitar problema, o Lionel Richie colocou na porta do estúdio, escrito numa folha sulfite assim, deixe o seu ego para fora. Deixe o seu ego para fora. É como dizendo o seguinte, ó, vamos entrar aqui e aí vamos ser tudo irmão, tudo igual, para produzir o nosso melhor para os nossos irmãos que sofrem na África. E aí você vê aquele bando de fera, um é mais top que o outro, tudo assim meio tímido, meio brincando, mas meio desconfortável. E a noite foi caminhando, a noite foi caminhando, eles ficaram mais de 10 horas no estúdio para poder gravar o clipe. O clipe foi todo filmado, todo mundo trabalhou de graça e o resultado, e você vê a filmagem, você vê as conversas de bastidor, você vê o pessoal chegando com a pizza para comer, precisa comer e a turma disputando pizza a tapa. Você vê algum cantor lançando uma ideia doida, a turma falando, pelo amor de Deus, para com isso, né? Vocês veem assim, veem que não foi fácil administrar essa multidão. E aí o resultado é deslumbrante. Então fica aqui a dica, aproveite, você encontra no Netflix, o documentário tem uma hora e meia, e você vai ver gente fantástica cantando, e aí você vai ver uma coisa que eu me encantei quando eu ouvi pela primeira vez. A voz das pessoas, são diferentes todas as vozes, cada uma tem um brilho diferente, e como é bonito o ser humano, como o talento é uma coisa bonita, como a arte transforma. Assistam esse documentário, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. A noite que mudou o pop. Você que eu tenho meus filhos, meus filhos dominam o inglês profundamente. Eles escutam as músicas em inglês, e no ato já traduzem, já sabem do que se trata. Eu não tenho essa facilidade, pessoal. Eu preciso ler com calma, e eu nunca... Então, quero fazer uma coisa. Essa é a letra da música We Are The World, traduzida. Porque a gente ouve, ouve, o que diz a letra da música? Olha que bacana. Chega uma hora em que ouvimos um certo chamado, quando o mundo deve se unir como um só. Há pessoas morrendo, e é hora de dar uma mão para a vida. O maior presente de todos. Nós não podemos continuar fingindo, dia após dia, que alguém, em algum lugar, em breve, vai fazer uma mudança. Nós somos parte da grande família de Deus. E a verdade, você sabe disso. O amor é tudo o que precisamos. Nós somos o mundo. Nós somos as crianças. Nós somos aqueles que fazem um dia mais brilhante. Então, vamos começar a contribuir. É uma escolha que fazemos. Estamos salvando nossas próprias vidas. É verdade. Vamos fazer um dia melhor. Apenas você e eu. Envie a eles seu coração. E eles saberão que alguém se importa. E suas vidas serão mais fortes e livres. Como Deus nos mostrou, transformando pedras em pão. Então, todos nós, deveremos dar uma mão. Quando você está para baixo, esgotado, parece que não há esperança. Mas se você apenas acreditar, não há jeito de cairmos. Vamos perceber. Uma mudança só pode vir quando nós permanecermos juntos como um. Nós somos o mundo. Nós somos as crianças. Somos aqueles que fazem um dia mais brilhante. Então, vamos começar a contribuir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.